No Remo existem três categorias, a categoria AS, que é braço e ombro, a categoria TA, que é tronco e braço, e a categoria LTA, que é perna, tronco e braço. Os barcos são diferentes para cada tipo de categoria. Precisa de adaptação, que aí eu uso a cadeira, eu uso o flutuador, então essas coisas são diferentes. Eu tenho uma cadeira fixada na minha bota, e eu tenho um estrape que me mantém todo o caminho do meu corpo, do braço até o braço. Essa é a estrape para o braço, que mantém todo o caminho. Eu também uso a faixa, que aí eu remo só de braço, que aí eu uso o esquivo. Para a canoagem velocidade, temos três categorias, KL1, KL2 e KL3. A minha categoria é a KL3, onde o atleta usa todos os membros do corpo. A KL2 é quem utiliza tronco e braço, e a KL1 é quem somente usa braço. Cada atleta pode ter sua adaptação personalizada. Tem uns do KL1, que usa só braço, acabam tendo uma adaptação maior. Os KL2 normalmente são pessoas amputadas, usam adaptação para travar o corpo. E o KL3 normalmente são pessoas que têm duas pernas, então a adaptação é quase nada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma